Hello, prejumpers! Vamos de tutorial hoje? Nesses próximos minutos, eu quero mostrar pra vocês como é que descansa enquanto pula a corda. E pra isso, nós vamos aprender a fazer o balanço lateral com a corda. Primeiro, a gente vai pra regra número 1, que é ajustar o tamanho da corda de acordo com a sua altura. Pisa no meio dela e os pegadores não deverão passar da linha do ombro. Regra número 2, pegue na pontinha das manoplas e com o braço esticado, você vai sentir o peso da corda balançando o seu braço de um lado para o outro. Em seguida, você vai deslizar o braço como se você estivesse fazendo o símbolo do infinito, ou o número 8 na horizontal. Conforme for ficando fácil, você vai descendo os cotovelos na altura da cintura e vai fazendo o mesmo movimento, o 8 na horizontal. E aqui é que a gente vai pra prática. Você pode misturar esse balanço lateral com a corda, com um pulo simples, pulo boxeador, cruzando os braços à frente. Ou seja, em qualquer movimento, você consegue adequar o movimento lateral com os braços. Use esse movimento de forma estratégica pra que você não se canse rapidamente nos seus treinos. Aumentando cada vez mais a sua resistência pra que você consiga chegar no seu objetivo. Portanto, acorda e vamos sacudir esse esqueleto. Obrigado. Obrigado.